Fala Top Drive, hoje é um dia muito especial aqui no Top Drive porque temos um comparativo extremamente relevante para você que está pensando em um SUV para sua família até 200 mil reais, é um comparativo que traz aqui a inovação com o tradicionalismo, um carro que é chinês contra um carro japonês, um carro que é híbrido plug-in contra um carro que é combustão, será que a resposta é tão óbvia? Qual será que ganha? Vamos analisar todos os aspectos desses dois carros, então fica aí até o final que esse comparativo vai ser muito importante para você que está pensando em um carro para sua família e se você ainda não tem família, é um cara solteiro, também pode ser relevante porque são carros de uma certa forma racionais que entregam bastante por quanto custam. Fica até o final que vai valer a pena. De um lado o SUV híbrido plug-in mais barato do nosso mercado, o único SUV plug-in por menos de 200 mil reais, o SUV que tem o melhor acabamento do mercado pelo preço que custa, um lançamento acabou de chegar, um carro que faz até 110 quilômetros de autonomia só no modo elétrico, coisa que carros de 600 mil reais não fazem. Um carro que traz todos os elementos do Song Plus por um preço muito mais acessível. Ele traz elementos de SUVs premium de mais de 250 mil reais por menos de 200. O carro que é novidade de WIB aqui no nosso mercado, um SUV médio plug-in com preço de SUV combustão e com preço inclusive de SUV compacto. Para o Song Pro sobram argumentos para defesa, vamos ver o outro. De outro lado, ele que tem a fama de ser inquebrável, o Honda HR-V, o carro mais vendido da Honda no Brasil. Um carro que tem história, um carro que tem uma legião de fãs, uma legião de clientes satisfeitos, que traz uma confiança muito grande para os compradores. É o famoso tradicionalismo aqui que funciona aliado a uma recente remodelação completa do modelo. Isso mesmo não é um facelift, é uma plataforma totalmente nova, que simplesmente desponta em relação a T-Cross, Creta, Tracker e todos os seus concorrentes diretos. E por isso mesmo a gente trouxe ele para competir com a categoria do NAR de cima. Será que ele consegue dar conta? Falando então de preços dessas duas versões que estão se confrontando aqui hoje. A gente tem o Song Pro a partir de 189 e 800, já com a motorização híbrida. E a gente tem o HR-V que parte ali da faixa 150, nessa versão AXL chega a 162, mas pode chegar também a 198 na versão Touring, que tem a carroceria idêntica a essa daqui, só muda o motor. Vou te explicar um pouco melhor. O HR-V tem ágio nas funcionárias, é muito comum a gente ver a HR-V passando dos 200 mil reais nos anúncios, o HR-V Touring. Mas o AXL eu também já havia anunciado há praticamente 170 mil reais. Mas não se enganem, nesse comparativo nós não vamos comparar o HR-V Turbo com o Song Pro. Eu vou sim comparar o HR-V 1.5 aspirado com o Song Pro, que também é 1.5 aspirado, por quê? Porque é importante a gente entender o que o teu dinheiro compra. Será que o HR-V não está caro demais para ter uma proposta 100% combustão e motor de seat, tendo um Song Pro que é híbrido plug-in e tem mecânica de Song Plus por um pouco a mais? Ou melhor, pelo mesmo preço se você der um salto e pegar as versões topo aqui do HR-V? É isso mesmo. Se você pegar uma versão Advance ou Touring do HR-V, você vai pagar o mesmo preço de um Song Pro. E esteticamente são iguais, a lista de equipamentos é a mesma basicamente, muda muito, muito pouco. O HR-V Touring, ele tem basicamente só um motor a mais do que o HR-V XL. Isso é um mérito do XL, que já tem hadas, já tem algumas coisas bacanas. A gente vai ver nesse vídeo todos os pontos desses dois carros. Mas é apenas para te explicar por que deste embate. É um embate que leva em consideração o teu bolso, o que tu deve fazer, onde tu deve alocar teu dinheiro, quanto tu deve gastar no teu carro, pensando na proposta. SUV, família, até 200 mil reais. E como você sabe, não custa reforçar, mas o Top Drive é um canal onde carro é produto mais negócio, então já se inscreve aí. Eu levo muito em consideração sempre o preço na prática e aqui no Song eu estou acompanhando os descontos, os bônus, as promoções que existem. Recentemente esse carro estava cedendo na compra dele. Não apenas o carregador portátil, mas também um Wallbox, que custa 10 mil reais. Então, ou seja, 189, para quem comprou um 189 e ganhou um Wallbox, dá para considerar que é um carro de 179, porque um Wallbox vale mais ou menos 10 mil, pode ficar na tua garagem e tu pode usar para todos os outros modelos eletrificados que tu venha a ter na sua vida. Outra coisa, é um carro que também nesse último final de semana, isso já acabou, mas só para referência, estava com um bônus trade-in de 12 mil reais. É muito difícil a Honda dar um bônus de trade-in. Ou seja, a tua avaliação aqui fica mais baixa do teu usar na troca e aqui fica uma avaliação agressiva. Então, considerando o pacote aqui de Wallbox, desconto de bônus trade-in ou eventuais taxas, que a BOL está sempre fazendo e eu estou sempre comunicando, porque carro é produto mais negócio, eu gosto muito de ficar sabendo o que muda para que o comprador não se iluda com a tabela dos preços, se sim tem o preço real, a coisa fica ainda mais acirrada aqui, tá? E isso que é um apoio personalizado, já sabe né? digitaldrive.com.br, usa lá que vai valer a pena. Falando aqui de motorização, essa parte é muito interessante, então presta bem atenção. A gente tem concepções de carros muito diferentes aqui, tá? De um lado, a gente tem um carro 1.5 aspirado de 126 cv, não, ele não é 1.5 turbo, ele não tem uma bateria que ajuda, não, é um motor 1.5 aspirado de 126 cv, é o mesmo motor que equipava o meu seat, lembra do meu seat? É o mesmo motor, ou seja, é um motor que pode equipar um carro bem compacto, um carro que não é SUV. Mas a Honda utiliza esse motor porque o HR-V é um carro relativamente leve, porque a pegada aqui não é esportividade, porque ela tem um motor 1.5 turbo também, mas assim, é um motor bastante simples aqui, se você for parar pra pensar. E tem mais um detalhe, esse motor vem sempre com câmbio CVT. É um câmbio que tem um comportamento que na estrada, ele é menos catastrófico do que fala na internet, tá? Então pra ficar bem claro, a partir dos 4.000 RPM, esse carro anda bem, a partir dos 4.000 RPM ele vai andar bem sim, ele dá conta, eu não vou dizer que não dá, porque eu fui várias vezes até Florianópolis com esse carro aqui e achei ele bem bom de ultrapassar. Porém, até 4.000 RPM tem um carro que vai ser bem lento e de uma certa forma barulhento. Ou melhor, 4.000 RPM tem que ligar o som alto. Qual é o comportamento aqui do CVT? Vai começar a acerar e vai fazer assim ó, bem lento. Quando chegar nos 4.000 vai começar assim, é literalmente isso, tá? O comportamento do CVT, hoje em dia, nesse carro, é mais ou menos esse. Eu digo que isso não é motivo de se preocupar com uma ultrapassagem na estrada, tá? Também é um conjunto econômico, mas se você vai usar o carro na cidade, é um carro que você vai sentir ele um pouco mais fraco e pedindo pra você botar o pé no acelerador. O meu seat, que tem o mesmo conjunto mecânico desse carro, porém era mais leve, vai encarar uma cenadeira, é pé no fundo e espera chegar em 4.000 RPM. Não tem aquela sensação de deu uma encostadinha e já sente frio na barriga, não tem. Isso não tem aqui. Aqui é pé no fundo e aguarda. E quando precisar ultrapassar sim, ele vai estar em mais de 4.000 RPM e logo ele vai te empurrar. Então eu não acho que falta motor, mas a sua experiência com o carro na cidade vai ter que ser uma experiência de alguém muito calmo, alguém muito tranquilo. Não espere que você vai sair ultrapassando rapidinho naquele espacinho de trânsito que tiver, tá? Ele não é um carro tão ágil esse aqui, mas é um carro econômico e é um carro bem consolidado em mecânica e tudo mais, não estraga. É um motor aqui robusto, é um motor que os mecânicos acham bem interessante também, não estraga e tudo mais. Bem legal, Honda, como alguns falam na internet, tem essa sua vantagem, tá? Mas aqui é um outro tipo de concepção. Aqui no Song Pro nós temos um motor híbrido plug-in e eu preciso te explicar quantos passos tem que dar para sair de um motor combustão para um híbrido plug-in. Não ficou claro isso aí para a maioria dos compradores ainda e eu espero que o Top Driver, quem é inscrito aqui, entenda isso. Tem o motor combustão aspirado. Depois do motor combustão aspirado, tem o motor combustão turbo, que é a versão mais top desse. Depois do motor combustão turbo, começam a entrar os híbridos. E aí os híbridos? Tem o híbrido leve, que é um híbrido de 48V, a Audi Cocolonaut A3, por exemplo, que é uma bateriazinha apenas no carro, só para arrancar e para não pegar rodízio em São Paulo, tá? Acima do híbrido que é 48V, que é o híbrido leve, tem o híbrido convencional, que é um Corolla Cross, que vai te ajudar a manobrar o carro como se fosse um elétrico e tudo mais, mas ele não vai ser um híbrido que te permite utilizar toda a energia, é um híbrido quando ele quer, é um híbrido que vai ter uma potência um pouco mais fraca, vamos lá, Corolla Cross, Kona, esses outros carros aí que a gente vê que são híbridos convencionais, tá? Então eu vou repetir aqui para ficar bem claro para você Top Driver. Motor combustão aspirado, motor combustão turbo, híbrido 48V ou híbrido leve, híbrido convencional e lá em cima a tecnologia mais cara que tem, a tecnologia que a Audi, BMW, marcas premium usam, Lexus usam, é a tecnologia híbrido plug-in. O híbrido plug-in é um carro que você tem ele como um carro combustão, ou seja, ele não vai te deixar na mão, você não vai ficar sem bateria na rua em hipótese alguma, mas ele tem um motor elétrico e na BYD essa tecnologia se chama DMI, que é Dual Motor Intelligence, ok? Ok é boa né? Ok é boa, estamos já falando inglês aqui no vídeo. Mas olha só, é um motor esse aqui que além dele ser um híbrido plug-in, ele é um híbrido que é majoritariamente elétrico, ele tem 179 cavalos só no motor elétrico. É um motor 1.5 aspirado, assim como no HR-V, mas junto com 1.5 aspirado, você tem 179 no modo elétrico, que dá uma potência combinada de 235 cavalos e um 0 a 100 de menos de 8 segundos, 7.9 segundos. Ou seja, esse carro aqui, ele anda mais do que o HR-V Touring e ele economiza mais também. Vamos lá, qual é o ponto aqui? Essa tecnologia te permite plugar o carro na tomada, por isso que a BYD está dando sempre o criador portátil e em algumas situações específicas, esporádicas, quando tem uma bela de uma promoção, um wallbox, que você pluga o carro na tomada e ele pode armazenar muito mais energia. O sistema híbrido plug-in é um sistema muito mais avançado, que te permite rodar com o carro como se ele fosse um carro elétrico. Então, quando o carro é plug-in, você clica em um botão e diz assim, eu quero rodar no modo elétrico. Então, eu vou te dar o exemplo aqui do HR-V, eu estava na reba da gasolina com o carro, finaleira, passei em um posto e eu vi assim, cara, R$6,50 por litro, é isso mesmo em Porto Alegre, R$6,50 por litro, comenta quanto está custando a gasolina na tua região, que eu quero saber, porque eu achei um absurdo R$6,50 por litro. E eu pensei, não vou abastecer agora, vou esperar um posto mais barato. E aí eu estou com autonomia fraquinha. Aqui, viu que passou por um posto que está caro? Clica no botão EV e usa o carro no modo elétrico. Você vai ter um Dolphin SUV aqui. Na verdade, é muito mais que um Dolphin, né? Mas, você pode rodar uma semana só no modo elétrico. Você pode sair de casa, clicar no modo EV todo dia, botar o carro para carregar e ter um elétrico na cidade. Essa é a diferença do híbrido plug-in para o híbrido diferente, que é o convencional ou leve e, principalmente, para um carro a combustão. Me estendi aqui para ficar muito claro para o top driver, porque eu vejo que essa é uma dúvida que muitos compradores têm e eu quero que vocês sejam os compradores mais inteligentes aí do nosso mercado. Aqui no HIV nós temos varetinha. Ali no Song Pro é braço pantográfico. Lembrando, braço pantográfico não tem nem em alguns chineses de mais de 300 mil reais. A frente que eu acho bem bonita, pisca em LED, farol full LED de todas as versões. É um carro que não tem aqui muito cromado na frente, né? Mas ele tem um ADAS bem bacana, a gente vai falar sobre isso também. E aqui no Song Pro nós temos braço pantográfico, ó, fechando aqui o capô. Temos câmeras 3D full HD aqui em volta do carro. E é um carro bem bonito aqui, a grade, esses detalhes aqui, ele é um carro que chama um pouquinho mais de atenção, porque ele é uma categoria um pouco acima, né? Ele é basicamente competindo aqui com SUVs médios, só para ficar mais claro para vocês. A parte traseira, curiosamente, desses dois carros, é bastante semelhante em algumas ideias de design. Por isso que eu falo que o HR-V está bem atualizado em relação aos seus concorrentes diretos. Quando a gente compara o HR-V com Tracker, T-Cross, enfim, vários outros, a gente vê que ele já está muito mais para o lado dos chineses. E estão utilizando LEDs interligados aqui na traseira. Esse aqui é um carro que tem inclusive o pisca dinâmico da traseira em LED. Isso é bem legal, tá? Então, sinaleras full LED aqui na traseira e pisca dinâmico em LED. O HR-V, lanternas traseiras full LED, mas o pisca não é dinâmico e não é em LED. Falando aqui de porta-malas do HR-V, a gente tem aqui um porta-malas de 354 litros. O que é ok, mas é basicamente um porta-malas de um hatch, né? Não é um porta-malas para uma família grande. Já aqui no Song Pro, além de nós termos a abertura do porta-malas totalmente elétrica e fechamento também, nós temos 520 litros. Então, ele é significativamente maior que o do HR-V. E detalhe, isso serve também para uma comparação preço a preço com o HR-V Touring. O HR-V Touring, o HR-V Advance, que pode chegar aí a 200 mil reais, também não tem um porta-malas grande como o do Song Pro. Dimensões do HR-V, comprimento 4,33, entre-eixos 2,61, largura 1,79 e altura 1,59. O carro pesa 1.309 kg. Eu acho que cabe também um comentário sobre a lateral aqui do HR-V, que realmente se destaca em relação a outros SUVs tradicionais. A gente vê uma linha de cintura bem elevada, aqui a identidade do HR-V desde a versão anterior. Rodas já escurecidas, aro 17 com pneus Michelin. Achei legal comentar isso, porque é um carro que me chama a atenção pela lateral. Já no Song Pro nós temos um comprimento de 4,79. Cara, ele é maior que o Song Plus. Largura de 1,86, um pouco menos largo que o Song Plus, mas muito mais largo que o HR-V. Altura de 1,71, entre-eixos de 2,71. Então, é um carro com dimensões bem maiores. Não que o tamanho seja documento, mas aqui tá bem diferente. Opa, vamos entrando, vamos entrando aqui no Song Pro. E cara, eu gosto muito do acabamento desses carros, tá? Eu não era tanto do acabamento, mas quando eu comecei a ver esse tipo de couro aqui, costura aqui ó, couro daqui até aqui Top Driver. É couro pra todo lado. Outra coisa, aqui também é couro, parece que é um plástico, mas é couro isso aqui, tá? Entrando aqui, o banco nessa versão aqui é manual, mas é um bancão tipo do Song Plus. Foldo teto em preto, luzinha em LED só com o toque do dedo. Um foldo teto inclusive que é macio aqui. Volante, que é um volante, cara, eu achei esse volante mais bonito que o do Song Plus, tá? Com preto piano, base achatada, pegada largona. Fica a dica aí, GWM, pra fazer um volante assim, né? Olha o que é esse volante aqui, cara. Esse volante aqui, ele me empolga, tá? Um volante legal. Console central bem elevado, como tem que ser em carro premium. Mesmos comandos do Song, aliás, mesmos comandos de carro da linha dinastia, como um RAN. Acho muito legal. Pra trigar o carro é aqui no meio. Pra ajustar o volume é aqui nesse botãozinho. Pra mudar o modo de condução é aqui. Também tem vários modos de condução. Tu pode configurar se tu quer modo EV ou HEV, que é totalmente elétrico. Lembra aquele botãozinho que eu te comentei no início do vídeo? É aqui mesmo. Freio de mão aqui, eletrônico. Um carro que tem inclusive auto-hold e o câmbio joystick. Cara, aqui tu tá num carro premium, tá? Banco que te abraça, banco concha. Meu, é bem legal. Ele não tem ADAS, tá? Na BYD lá pra ter o ADAS é Song Plus, tá? Porque, pense o seguinte. Se ele tem a mesma mecânica do Song Plus, tem o mesmo acabamento do Song Plus, e ele custa o quê? 50 mil ou menos, ele tem que perder algumas coisas. Então, teto panorâmico, que é teto panorâmico, é no Song Plus. O HR-V também na versão Touring não tem teto panorâmico. Mas, não faz sentido botar nesse carro aqui que o foco é tecnologia híbrida plug-in, também o ADAS, porque senão ele vai encostar muito no Song Plus. Na indústria, pessoal, no line-up de montadora, tem que ter uma lógica pra um produto existir e para que eles possam conviver. Um produto não pode estar atropelando o outro. Então, eu acho que tá certo. Eu, se eu fosse da montadora, eu faria a mesma coisa. Porque eu sei que esse preço subiria se tivesse o ADAS e encostaria muito no Song Plus. Então, na minha opinião, esse aqui é um carro que ele é proposta custo-benefício pra quem busca um híbrido. Tela aqui também é menor que a do Song Plus, mas, ainda assim, é aquela mesma tela do Dolphin e de outros carros. Ó, liguei o carro já. Não tem barulho, né? Híbrido plug-in. Tem aqui um lado me dizendo quanto eu tenho de autonomia no modo elétrico, outro lado quanto eu tenho de autonomia e combustão. Mesma funcionalidade aqui de qualquer BYD. Seja um BYD de 200 ou um BYD de 500 mil, eles têm aqui GPS integrado, Spotify nativo, câmeras 360 graus do carro, Full HD, com a opção de ver em 3D. Tem também a tela rotativa, que não é só firula. Dá pra ter vários ângulos aqui do carro. Aqui em cima, olha aqui, aqui também, ó. Também é soft touch, não é plástico isso aqui. Aqui, também um painelzão legal. Isso aqui também, olha, é soft. Não é um plástico, ó. Não é plástico seco aqueles. Cara, e claro, ele muda um pouquinho aqui, ó. As costuras que no Song tem aqui, a costura no Song. Mas aqui também, ó, se tu aperta, também é meio que uma borracha que tá em volta do carro. Todos os encaixes, né? Uma coisa que a gente falava muito nisso da Drive. Os encaixes do carro, o encaixe da porta, não tem rebarba, não. É um negócio assim que tu vê que é um cuidado de acabamento muito grande. Tá aqui, dois porta-copos, um porta-objetos, posição de dirigir quem já conhece. Duas entradas USB do tipo A, não tem tipo C. Eu gosto muito tipo C, né? Mas as mudadoras, às vezes, não colocam. Tem a opção de ter caidor por indução também, dependendo da versão. Então, é isso aí, galera. Acho que o rolante aqui é foco. Vamos ver ali atrás, daqui a pouquinho a gente irá pro teste. Opa, vamos entrando, vamos entrando. E aqui é a minha parte favorita, vou dizer pra vocês, porque é aqui, é aqui onde eles cortam o custo do carro. É aqui onde a montadora normalmente quer economizar. E olha só isso aqui, cara. Olha onde ele tava passando a minha mão aqui. E olha aqui. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso, até a borda, é em couro. Tudo isso é couro. Aqui é plástico, ó. Bem embaixo, onde tu nunca vai encostar a tua mão. Mas aqui tudo é couro. E outra coisa. Aqui, olha, é soft touch. Nem o Aval H6 PHEV19, tem comparativo aqui no canal já. Nem o Aval tem soft touch. O Aval de 240 mil não tem soft touch aqui na traseira. Então, eu achei, quando eu conheci esse carro, que o Song Pro não teria. Afinal, o Song Plus tem. Vamos ver aqui. Cara, isso aqui é outra coisa que eu gosto demais, tá? É um banco de traço. Olha aqui. Ele é um banco de traço que ele tem... É tipo um sofá da tua casa, sabe? O normal dos carros é isso aqui, ó. Esse é o normal. Esse aqui é o normal. É tu tá na postura aqui, ó, retão, né? E aqui apoiar o braço. Olha o que que faz aqui. Pra viagem. Cara, eu vou assim, ó, velho. Esse aqui é o carro pra fazer viagem. Viagem longa. Vá? Olha só, tem uma entrada USB do tipo C aqui atrás, ó. Curioso isso aqui. Duas celílias de ar-condicionado. Vi o ID design. Cara, a visão do banco aqui atrás. Tem porta revista. Tem costura aqui. Pra ser uma coisa prazerosa pra quem tá aqui atrás. Tem luz em LED aqui atrás também. Cara, eu se eu tivesse um Song desse aí, eu acho que eu ia querer contratar um motorista pra me guiar assim. Pra ficar de boa aqui atrás. Pedrão, se qualifica aí. Opa, vamos entrando, vamos entrando. E aqui no HR-V. Caraca, que contraste. Olha, deixa eu deixar uma coisa muito clara pra vocês, tá? Eu gosto muito desse interior. Eu acho legal esse interior, tá? Tudo é bem construído aqui, tá? Aqui, ó. Aqui tudo, isso aqui ó, é soft touch. Essa maçaneta aqui é bonitaço. Uma maçaneta grandona que tu pega ela assim, ó. Eu gosto muito dessa maçaneta da Honda, tá? Eu acho que essa nova linha aqui, interna da Honda, foi muito bem escolhida. Eu gosto do design do banco. Eu gosto do volante que tem um miolo bem pequenininho aqui, ó. A gente encosta nele aqui. A palma da mão é maior que o centro do volante. Isso é esportivo. Tem paddle shift aqui. Ele é três raios. O painel que é um pouco angulado aqui. É um negócio que me agrada. Linha de cintura aqui, ó. Acima do meu ombro. Então, a janela pequenininha. Não é que nem aqueles Honda antigos. Lembra aqueles Honda? Lembra o tamanho que era a janela do City? E do Fit, na verdade? Que era uma janela que ela era assim, ó. Tu ia com o teu sovaco pra fora, assim, do carro, ó. De tão antigo que era o projeto. Aqui tu vê que é um projeto novo, tá? O ar condicionado é digital. Eu acho tudo bem harmônico aqui. Essa seria a palavra. É um carro que tem auto-hold. Tem freio de mão eletrônico. Ele tem assistente de descida em rampa. Ele tem o modo eco. Ele tem chave de presença. Ele é um carro que é fácil de ajustar aqui essa multimídia. É uma multimídia que tu ajusta na estrada a iluminação no teu olho. Ele tem um Adas que é excepcional esse Adas aqui desse carro, tá? É o Adas que melhor funciona na sua categoria, né? E é uma dificuldade das motoras acertarem Adas. Então, corrija, acelera, freia. É um carro super completo. Mas, 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 cara, é outro patamar. É outra categoria. Eu entrei aqui e eu fiquei, caraca, velho. Não, mas calma. Deixa eu ser ponderado aqui e reconhecer os pontos positivos aqui do HR-V. Mas o que você tem que saber é o seguinte. Carro é produto mais negócio. Então, se um HR-V XL tá 162, tá? Com motor aspirado e um Song com bônus, não sei o que. Porque ele pode ter uma diferença que seja menor do que 30 mil reais. Então, o que tá me chamando a atenção aqui é quão próximos eles estão. E outra, se eu pegar um HR-V Advance, então, ou Touring, cara, aí nós estamos falando desse mesmo interior. Esse mesmo interior, compara com aquele. Eu tô mais baixo aqui, eu tô mais fechado, eu tô num carro muito mais sóbrio que a outra categoria, tá? Então, tá me chamando a atenção aqui esse contraste de produto para um pequeno contraste de preço, né? Mas ainda assim, tem méritos aqui no carro. Essa TV aqui de tubo, né? Que o pessoal chama. Cara, grafismo aqui é bem complicado, tá? O grafismo não é tão bicho. É bem funcional, como eu falei. Os botões funcionam. O sistema de som aqui é bom. É um áudio bom. Ele tem uma câmera lateral ali que mostra os carros na lateral. Mas ele tem duas entradas aqui USB do tipo A. E é isso, pessoal. Acabou. É isso aqui. Esse aqui é o carro, tá? É um baita carro. É um carro legal. Mas, ó, o teto aqui é branco. O botão aqui, ele é rígido. Meu, é um carro que tu vê que tu baixou, né? Que tá em outra categoria de carro. Não tem dúvidas disso. Opa, vamos entrando, vamos entrando. E aqui, galera, ó, é legal, tá? O acabamento é bem semelhante ao acabamento da frente. Mas, ó, essa parte aqui, a montadora nunca... Ela nunca bota cor aqui, tá? Aqui é plástico. Vamos entrar aqui? Tá, aqui eu tenho um ponto pra trazer pra vocês. Os Honda, tanto o HR-V quanto o City, eles são muito bons em conforto interno. Muito bons. Eu fico aqui com muito espaço. Muito espaço mesmo. Esse carro, ele tem um espaço interno muito bom aqui. Tem porta-copos aqui, também não é comum. Tem um porta-copos aqui, ó. Eu acho bem legal. A maceta é a mesma bonitona que eu falei pra vocês. Tem apoio de braço com mais porta-copos, então também é bem legal. Cara, é um carro bem bom em viajar no banco de braço. Bem bom mesmo. Eu gostava disso aí. No meu City, eu curtia muito isso. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Vamos apertar um pouco aqui, porque isso aqui vale a pena. Isso aqui é bem legal, ó. Ah! Ó! Isso aqui é bem útil, velho. Pra botar um vaso aqui dentro. Ele parece ser pequenininho, mas ele... Ele abraça muita coisa aqui, ó. Tá? E esse aqui também sobe, ó. Esse também... Vou até botar umas balinhas que eu tenho aqui, ó. Ó! Também sobe esse aqui. Isso é muito bom. Tu pode levantar todos os bancos e botar um negócio aqui embaixo. Tá? É isso aí. Um carro funcional. Bem funcional. E outro ponto legal é que aqui embaixo, olha, fica um vão livre. Então tu pode colocar umas tralhas aí, tu queres esconder, bota aqui embaixo. Que dá espaço. Vamos pro test drive? Falta Bravers. Vamos então dirigir agora o Song Pro. Que eu confesso que ainda tive pouco contato com o carro. Mas... O que eu tô vendo aqui, cara? É muito difícil de notar a diferença dele pro Plus, tá? É o mesmo nível de carro, assim. Muda o tamanho da multimídia apenas. Mas o feeling do volante, a sensação de manobra. Aqui o negócio 3D, ó. Que é uma coisa que o HR-V não tem, né? Aliás, nem perto desse tipo de grafismo. Olha aqui. Cara... Vamos ver. Eu vou botar no modo... Ó, eu tô no modo EV, tá? Eu vou, na verdade, fazer o seguinte. Eu vou subir no modo EV. Só pra vocês entenderem. Se fosse um híbrido convencional... Tá? Híbrido leve nem se fala, né? Mas se fosse um híbrido convencional... Aqui, ó. Eu tô subindo uma lomba. Eu tô pisando, ó. Eu tô a 40, 45. Eu tô subindo. Tô aqui na acera. O híbrido convencional já tinha entrado o HR-V. O híbrido plug-in, ele é justamente isso, ó. Olha ali, velho. Ah, ali entrou, ó. Eu dei kickdown e ele trocou, ó. HR-V. Caramba, eu sabia que ele ia cantar pneu, assim. Então, ó. Voltou pro EV. Olha que loucura. Ele voltou pro EV. Deixa eu botar aqui de novo. EV. Se eu quiser, eu ando só no modo EV. Por quê? Porque é um híbrido que armazena muito mais energia. Deixa eu ver se eu der um kickdown, ele vai pro HEV. Porque quando eu dou o kickdown, ele tá usando o conjunto completo, né? Vamos fazer aqui uma puxadinha pra direita. Ó. Ó. Entrou o HEV. Ó. Tá vendo? Aí ele puxa, ó. Cara, puxa mesmo. Ele tem uma sensação parecida aí com o de câmbio CVT. Ele é bem uniforme. Mas ele puxa, tá? É um carro aí de 8 segundos, 0 a 100. Ó. Isso que eu estou no modo Eco Eu estou no modo Eco Eu tenho aqui 3 modos de condução Eco, normal e esporte Vamos pegar o modo esporte aqui agora Vamos virar aqui Cambiozinho também Joystick Puxei para trás, volante muito leve A posição de dirigir aqui com tudo isso aqui é alto E o volante mais elevado Eu também acho bem legal Ele dá uma sensação aqui de Ele dá uma sensação de Modo esporte Ele anda bem Cara Anda Dei uma freadinha e já ligou o Pisco automático Cara, é legal porque Ele tem um isolamento acústico muito forte Tu espera que vai ser um carro muito manso Mas ele reage quando está no modo esporte E reage Com muito isolamento acústico também Olha aqui, cara Que isso, velho Duas cantadas de pneu E quanto Meu Forte o carro, velho Ele tem a sensação de andar mais do que o Song Porque ele é mais leve que o Song E é o mesmo motor do Song Cara, carrinho bom para a cidade Confesso que eu não tinha tido A experiência de dirigir esse carro Nesse trajeto que nós estamos acostumados Eu testo tudo que é carro aqui, né Gostei muito do volante do carro Volante muito instigante Esse aqui para o cara dirigir Ao mesmo tempo que ele não é um carro esportivo Ele é um carro que O feeling dele aqui, pessoal É de ser um carro bem confortável Só que o confortável eu não esperava que teria desempenho Ó, fiz aí Subi no lomba Fiz aí Ó, entrou o motor Entrou com o hinto completo Olha aqui Cara, sofre nada para subir lombos aqui Mas não sofre mesmo Bem na mão o carro Eu gostei porque não é uma coisa espalhafatosa, sabe Tipo, ele anda bem pra caramba Só que ele não se vende como um carro esportivo Ele não tem uma proposta esportiva Não tem giro, subir, não sei o que Porque assim Ele é um carro que até o visual dele Ele é um pouco mais conservador, né É muito sobre isolamento acústico Conforto e suspensão Sistema de som é o mesmo que a gente vê Em outros carros da marca Sistema de som muito bom Temos aqui um GPS também integrado ao carro Tá, olha o que é a velocidade de resposta de GPS aqui Cara, surreal Tu pode ligar a câmera de 360 também A qualquer momento Olha, ah, não quero mais Olha isso aqui, cara Olha o X-Port, olha o X-Port tá ali Olha aqui Tem um X-60 ali atrás de mim, ó Aí tu pode tirar o 3D, olha E colocar só a visão frontal ali aqui, ó Olha o que é Isso é Full HD Cara, depois tu te acostuma com esse tipo de regalia Começa a achar que tudo é década passada Ó Cara, que bom tá Entrou, ó Freio sensível também Não tem paddle shift Um carro híbrido interessante Bom, fora aqui Na cidade Esse carro aqui pode chegar a fazer 20 por litro, né Primeiro que Se eu quiser rodar Ó, vamos até agora O trajeto ali só no modo elétrico, tá Eu não vou pisar mais Vou tirar do modo Sport Vou botar no modo normal Eu ainda tenho aqui 45km de autonomia no modo elétrico Ou seja, eu poderia... O resto do meu dia hoje, que eu não vou passar de 45km Eu poderia ficar simplesmente sem gastar uma gota de gasolina E tu pode conferir isso em tempo real Não é historinha pra boi dormir, tá Tu pode ver a todo momento aqui, ó Tô no modo EV Tô em 268 de autonomia da gasolina ali Se eu ficar só no modo EV Não vai baixar a autonomia da gasolina Porque ele não está utilizando gasolina Tu tá travando o consumo de gasolina E falando por travar o consumo de gasolina Tem outra coisa que eu acho muito legal nesse carro Que é o seguinte Aqui, ó Na configuração do veículo Acho que é energia É isso aí Configurações SOC Tá vendo, ó Se tu deixar sempre 70% Ele vai sempre segurar a bateria Tu não vai ficar sem bateria no carro Tu pode configurar o carro Pra ele manter a bateria Em, no mínimo, 70% Então essa história De que, ah, quando o carro acaba a bateria já era Cara, tá aqui, olha Tu configura Tu diz pro carro Quando ele chegar em 70% agora Ele tá em 68, ó Ah, mas como ele só configurar de 70%? Porque ele se regenera Se eu pegar e colocar aqui no modo P E eu ficar acelerando o carro Ele vai regenerar a bateria A 7 kWh Tá Então ele é um carro Que tu pode utilizar, ó Agora, tu no modo EV Tá Dia a dia Eu posso cumprir com as minhas tarefas Levar as pessoas onde eu quiser Como se fosse um carro elétrico Sem ter o perrengue, né De garantir que eu vou carregar o carro É claro que é bom tu carregar o carro É óbvio, né Tu vai utilizar essa tecnologia aqui por completo Quando o carro estiver carregado Mas Tu pode Nesse sistema DMI Configurar ali, ó Joga 70% Deixa aqui a Type 68 Mas ele vai regenerar Ele vai usar O movimento do carro Para regenerar a bateria Até chegar em 70 Tá Bem interessante Bom Vamos agora então Ali pro Pro HR-V Que custa Vamos lá Na tabela Uns 30 mil a menos Mas na prática Com descontos A gente vê que pode chegar A uns 20 mil de diferença Lembrando O HR-V Ele tem versões Que chegam nesse preço aqui, tá Mas De novo O HR-V é muito bom, tá A gente pode se surpreender ali Aqui a gente faz o teste Na hora Na prática Eu vou compartilhando As percepções com vocês Bora pro HR-V Top Drivers Vamos agora para o HR-V Cara Olha a diferença De nitidez da câmera, tá Eu tô vendo a placa Ocupando 30% aqui da câmera Na TVzinha Que é de tubo Tá Mas Calma lá, né Calma lá que Como dizem alguns por aí Honda é Honda, né E cara A Honda tem méritos, tá Tem bons méritos aqui Eu vou te falar qual é o primeiro O primeiro mérito da Honda E é um grande mérito É o fato De Ela Ter Hadas E é um Hadas Extremamente completo Então Na versão EX Que já tem Hadas Que é o Hadas É o mecanismo Que o carro segue O carro da frente E quando tu acelera O carro Ele vai Literalmente Frear Conforme O carro Tá na frente Ou vai acelerar Conforme o carro Tá na frente Eu vou definir Quantos carros de distância Eu quero E quanto o carro Deve andar Agora Notem aqui Ruído Tá Olha Eu tô a 2500 RPM Ele tá Cara A sensação inicial É de muito contraste Tá Muito contraste Parece que tu voltou Uma década Em concepção de carro Mas De novo Olha que legal Tá vendo Carro freio Eu tava bem de boa Mas ele Foi lá e pum Calma Calma Tem um spin aqui Bem legal Isso aí Tá É um carro que Tem um Hadas Que funciona muito bem Agora Olha o que eu falei Pra vocês No início do vídeo Tá Vou acelerar Pisei 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 Agora vai andar 4000 Agora foi Vira a barulheira É assim que tu Ultrapassa Na cidade No dia a dia Camerazinha Essa é bem legal Tá Bem legal Isso aqui pra evitar ladrão E tudo mais Aqui ó Tu vê o cara Chegando na tua lateral Mas É o comportamento do CVT Por que isso pessoal? Eu acho certo Não acho que ele tá errado Isso aqui é pra economizar combustível A tecnologia que o carro tem Ela é Um motor Que não tenha Muita Propulsão Um motor menor Para que O carro não fique gastador Daí junto Com um câmbio Que prioriza consumo Do que desempenho Dá um carro mais econômico Falando em economia Bom O HR-V aqui Vai fazer em consumo Na cidade 12.9 O que é muito bom E vai fazer na estrada 13.7 Olhem como É pequena a diferença Por que? Na estrada Ele vai exigir um pouco mais Aqui na cidade Tu vai andar Provavelmente Mais com Um giro mais baixo Tá E aí usando menos No motor Já o Song É outra história O Song na cidade Ele faz 15 15 é o inmetro Tá pessoal Porque o Song Se tu rodar no modo elétrico Com ele Vai fazer mais de 20 De média Se tu souber Usar aquilo que eu te expliquei Aqui no vídeo Vai fazer mais de 20 Tá Essa consideração Que eles fazem Ela não é Considerando O que dá Para tu mexer do carro Tá Na estrada Afirmo 13.2 Mas de novo Eu sou um pouco cético Com a real Inteligência das pessoas Em utilizarem O sistema de configuração Do EMI SOC Tá Porque tem uma forma Específica De utilizar E tem muito comprador Que comprou o Song E que eu sei Que não utilizou direito Tá Então Até talvez a Bill Ela possa Daqui a pouco Fazer algum tipo De vídeo explicativo Para entregar Para os compradores Porque Eu acho que É um sistema Que tem muita configuração Todos os livros do plugin Eles têm Muitas variáveis Mas focando aqui no HRV Tem pedal shift Isso é muito bom Subiu o giro 4.000 RPM Pisei Ó Cara Ele vai tá Olha aqui É óbvio que ele vai Não me venha Não venha me dizer Que o 1.5 não anda O 1.5 anda bem sim Esse 1.5 em altas rotações E eu arrisco dizer Que em uma retomada O 1.5 ele pode andar melhor Do que o 1.0 turbo Pega um Nivus aí O 1.0 turbo Se pegar uma retomada Eu acho que o HRV Que anda junto Tá Eu tive City E tive Nivus Só para deixar claro Para vocês Tive o Nivus Antes do City E eu não senti Que o City andava menos Mas ó Vamos pegar aqui Uma lomba Uma pista assim Pisei Pisei Não andou Não andou Não andou Não andou Vai começar 4.000 Ó Mas mesmo assim Olha o barulho Que invade a cabine Tu tá esguelando o carro É uma pegada bem diferente O volante é um pouco mais pesado também Que o do som E é isso O sistema de som é bom O isolamento acústico do carro É ok Quando a gente compara com seus concorrentes Ele vai bem Vamos para a conclusão Esclarecer todos os pontos e categorias Fato Braves Vamos então para a conclusão aqui Desse comparativo Vamos ver quem que ganha Entre Song Pro e HR-V Levando em consideração Que são carros sim De preços diferentes Vamos sim Ser racionais aqui Nessa nossa análise Mas vamos por categorias Para facilitar aí O teu processo de decisão Porque eu tenho visto Muita gente Que tá ali pensando Se gasto 160 Se estica até 190 mil No seu SUV Para a sua família Primeira categoria então É desempenho Em desempenho O ponto obviamente Vai aqui para o Song Deu muito contraste Não tem nem o que falar Segunda categoria É dirigibilidade Muitas vezes o carro Pode ter mais desempenho Mas outro ter mais dirigibilidade Ser mais na mão Já viu isso acontecendo Em alguns comparativos Aqui do Top Drive Mas não é o caso Aqui galera Deu muito contraste também De dirigibilidade Tá Me feeling aqui Conforto na cidade A história do câmbio A história da tecnologia De ter o torque instantâneo Deu muito contraste Então 2x0 aqui Consumo Consumo O HIV tem um belo de um mérito É um carro extremamente econômico Eu já cheguei a fazer 17 por litro na estrada Com esse carro E eu fiz mil quilômetros com ele Então ele é um carro muito econômico Mas no consumo O Song também ganha Porque ele te possibilita Rodar por muitos quilômetros Com um sistema elétrico Então ele acaba tendo Um consumo na cidade superior Um consumo melhor no caso De até 15 por litro Eu já fiz Mais de 15 por litro Aqui com o Song Com essa tecnologia DMI Então ponto aqui vai pro Song 3x0 por enquanto E vamos para outro ponto Que também é utilizar Em todos os nossos comparativos Que é acabamento Acabamento não tem Também Aqui o ponto tá pro Song 4x0 Segurança Olha só Interessante esse ponto aqui Em segurança O que que importa É o grau de deformação Da carroceria do carro É como que o carro Ele responde Em uma batida O Song tem 5 estrelas No Euro Uncap O HRV também é um carro Extremamente seguro Os dois tem 6 airbags Eu já fui lá no laboratório O WID na China Vê os carros Sendo arremessados Contra a parede Então eu já vi Todos os protocolos De segurança deles Eu não pude filmar Porque era proibido Né Mas Aqui nós temos ADAS E aí A gente considera ADAS Como recurso de segurança Talvez Em uma geração atual Como a nossa Que fica olhando Pro suelo o tempo inteiro Na estrada Né Se distraindo Olhando TikTok Instagram Não sei o que O ADAS pode sim salvar Ele tem também O freio Então ele tem um recurso De segurança Ativo Eu acho que Embora Numa batida Não dê pra gente afirmar Que seria um empate É um ponto aqui Que é mérito do HRV Então fica aqui Ponto de segurança 4 a 1 então O último ponto Foi do HRV Vamos para a próxima categoria Que é Modernidade Ponto aqui Para o Sony Pro 5 a 1 Vamos então Para um ponto Que muita gente fala sobre Revenda Olha só A BYD lançou Nessa semana Um programa De recompra garantida O que é Extremamente interessante Eu fiquei feliz demais Eu tenho dúvida Eu fiquei muito feliz Por quê? Porque isso é para dar nos dedos De todo o lojista Que fala na internet Ah para mim Eu pago tanto no carro O cara não sabe O que é a marca E vai lá E fala O que ele pagaria Porque o mercado De revenda De fato Ele é definido Por quem está comprando O carro depois E é inquestionável A Honda A Honda É uma das melhores Montadoras De revenda Do mercado É um carro Que não perde valor É um carro Que historicamente Todos os modelos da Honda Vendem muito bem Eu vendi meu seat Inclusive se eu não me engano Acima da tabela FIP Tá Mas Como eu ia dizendo Recentemente Anunciaram o programa De recompra garantida Aqui do carro E não é até 80% da FIP Como eu vi Algumas pessoas falando É a partir de 80% da FIP Então tu compra Um Song Pro Tu pode trocar ele Por um Song Plus Depois Pode trocar ele Por um Song L Um Sea Lion Um Seal Que eles vão te pagar A partir de 80% da FIP São raríssimas As montadoras Que se comprometem Dessa forma Eu já vi carro De marca Premium Que a própria marca Premium Não aceitou o carro Na troca Então cuidado Ao faro de revenda Aqui a Biod Tá se puxando E tá se atentando Muito a revenda Porém O concorrente Que a gente trouxe E realmente Tem a revenda Como seu pilar principal E aí É ponto dele Então está 5 a 2 Esse comparativo Olha só Eu levei em consideração Sim O aspecto De que esse carro Que tem hadas E é o mérito dele Eu levei em consideração Sim O aspecto De que Honda É muito forte em revenda Então O que eu quero Que vocês parem um pouco E pensem É o seguinte Tudo que vocês veem Na internet aí Comentários contra Aqui de haters Tá Mesmo que eu considere Os pontos fortes Aqui Não é Pau a pau É dificílimo De justificar É 5 a 2 Não é 5 a 4 Então Obviamente aqui A vitória É do Song Pro E a mensagem Para você É o seguinte Tá pensando em um carro SUV Até 180 mil reais Me comenta aí Qual o carro Que eu compare Com o Song Pro Que eu posso comparar E aqui é sem clubismo A gente fala Fala na lata Para vocês Tá Mas eu preciso Ser direto ao ponto Aqui Irracional Eu não posso ter Um preconceito Ou não ter preconceito 5 a 2 É o resultado Desse comparativo Aí eu quero que você me diga Se vale a pena Talvez Se esticar um pouquinho Porque às vezes a parcela Dá uma diferença muito pequena E tem mais um ponto Extremamente relevante Desse comparativo Esqueçam A tabela Às vezes a tabela É uma de um lado E aqui tem uma condição E aí faz muita diferença A tua diferença fica menor Por isso que tem que escrever Aqui no Top Drive Tem que ficar ligado Tem que ligar o sininho Para saber Quando tem mudança Nas condições Às vezes tu pode estar Na tua cabeça Que é uma diferença De 40 mil reais E ser uma diferença De 20 E carro É produto mais negócio É o produto Que a gente avalia aqui Mas interessa também Quanto está pagando Porque é o teu bolso É o canal de compra De orientação Pensando no teu bolso Tamo junto Espero tenham gostado Muito obrigado Até a próxima Valeu Top Driver Muito obrigado Por acompanhar esse vídeo Até o final Top Driver é o canal Onde carro é produto Mais negócio Um canal de orientação E de compra Pensando no teu bolso Galera Se inscreve aí Não deixe de se inscrever Para acompanhar Os próximos conteúdos Temos vídeos Segunda Quarta Sábado E domingo Às 6 da tarde Nos dias de semana E às 11 da manhã Nos finais de semana Aproveita também E já me segue No Instagram Arroba Vitor Piccoli E no TikTok Também Arroba Vitor Piccoli Ah, e não deixe de utilizar A Digital Drive Para economizar dinheiro Na compra do teu próximo carro Zero quilômetro E no Instagram É a Karroba Vitor Piccoli É a Karroba TV Minha É a Karroba coulda